As obras na trincheira Nita Garibaldi, região norte de Porto Alegre, devem ser concluídas até o final do ano. Hoje, o prefeito vistoriou os trabalhos e eximiu o município pelo atraso do processo, muito cobrado pelos moradores da área próxima. Quatro meses. Esse é o novo prazo para a conclusão das obras na trincheira Nita Garibaldi, na zona norte da capital. Mas a construção, que anda a passos lentos desde o seu lançamento em 2012, e que foi uma das grandes promessas para a Copa do Mundo, já caiu no desgosto dos moradores. Com certeza, desde que eu moro aqui, foi uma das piores coisas que aconteceu. É uma obra interminável, política, irresponsabilidade da prefeitura e ainda não acredito que fique pronto este ano. Hoje, o prefeito José Fortunati vistoriou o andamento das obras e lembrou que o motivo dos atrasos foge do controle da prefeitura. Durante quase um ano, houve um protesto pela retirada de árvores. Tivemos que vencer toda essa disputa. O estudo geológico não havia apresentado a existência de uma pedra tão grande. Tivemos que refazer o contrato. Isso atrasou mais uma vez a obra, fazendo com que, infelizmente, o cronograma ficasse atrasado. O terceiro, a empresa, a primeira empresa que estava fazendo, acabou desistindo da obra. Nós tínhamos que contratar uma nova empresa. Com 90% dos trabalhos concluídos, faltam ainda a colocação de uma placa de concreto até o teto da trincheira e da sinalização de trânsito. Vai facilitar o trânsito da região leste da cidade até o centro ou do centro em direção à região leste. Então, essas obras, elas trazem, primeiro, segurança na circulação, aumento na fluidez, principalmente que eram quem precisava diariamente transpor a terceira perimetral. Se realmente for concluído até novembro, o túnel será entregue com três anos de atraso. O investimento total chega a 13 milhões e 400 mil reais. Pelo menos 73 prefeituras gaúchas podem parcelar os salários dos servidores públicos até o final do ano. É o que revela a pesquisa da Federação das Associações Municipais do Rio Grande do Sul, apresentada esta manhã em coletiva à imprensa. Para 89% dos prefeitos que responderam ao levantamento da FAMURS, a principal dificuldade é a queda nos repasses federais. Para 83%, o maior responsável pela crise financeira dos municípios é o corte de verbas estaduais. Outros 57% citam o aumento da despesa com a folha de pagamento como o principal problema. Outros 57% citam o aumento da defesa com a folha de pagamento como o principal problema. Outros 57% citam o aumento da defesa com a folha de pagamento como o principal problema.